Essa é pra Jesus Deus e Michael, Mark e Deus Te vi, perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry, mas quando eu caí Te vi me tirando dali Perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry, mas quando eu caí Te vi me tirando dali Eu tava prestes a parar Não via mais sentido pra eu continuar Tantas coisas acontecendo Perdido aqui há muito tempo Sem rumo, sem direção Com minha vida em minhas mãos Eu só queria alcançar Lutar a enxergar Um motivo pra continuar Um sonhador que não queria mais sonhar Um pássaro que não sabia mais voar Nessa canhola preso só vendo o mar Mas o horizonte tava ali Todo dia me chamar Te vi, perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry, mas quando eu caí Te vi me tirando dali Perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry, mas quando eu caí Te vi me tirando dali Amor maior eu nunca tive E mesmo eu triste Em seus braços em crise Me vi voando outra vez Em Cristo me encontrei Obrigado por nunca me deixar Por ter me resgatado ali em meu mar Tempestades vêm e vão Mas sua presença acalma essa loucura do meu coração Uma emoção surfando nas ondas que antes em mim quebrava Dominando os raios que sempre me acertavam Me vivo e vou de novo Voltei a voar aquela gaiola que eu vivia Deixa o mar levar Amor maior eu nunca tive E mesmo eu triste Em seus braços em crise Me vi voando outra vez Em Cristo me encontrei Perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry Mas quando eu caí Te vi me tirando dali Perto dos meus olhos, tava ali Caminhando sobre as águas até mim Falando pra Harry Mas quando eu caí Te vi me tirando dali Te vi me tirando dali Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL